Fala galera, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal da Imagem.Vet aqui no YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar sobre magnificadores, esférico, linear, para que eles servem, como eles funcionam, como que a gente utiliza, tá bom? Aproveita agora que vai rolar a vinheta, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até daqui a pouco! E aí, tudo bem? Bem, bom, como eu falei, a gente vai falar de magnificadores, como eles funcionam, para que eles servem e como a gente os utiliza. Vocês já devem ter visto algum ortopedista virar e falar assim, ah, eu preciso da imagem em um para um, em tamanho real ou com um magnificador. Para que eles servem? Toda imagem radiográfica, ela sofre uma magnificação, ou seja, a impressão radiográfica da estrutura real, ela está magnificada, ela está maior. Eu vou mostrar para vocês aqui com esse colimador que fica mais fácil da gente entender. Chega aqui. Bom, toda imagem radiográfica, ela é uma imagem projetiva, ou seja, ela é o resultado do sombreamento da estrutura que a gente quer radiografar. Quanto mais próxima a estrutura tiver no nosso filme radiográfico, mais próximo da realidade também vai ser a sua projeção. Então, a sombra aqui do meu anel. Quanto mais distante ela tiver, maior vai ser a sua projeção, ou seja, ela sofre uma magnificação. Isso porque o feixe de raio-x é um feixe cônico, ele não é paralelo. Então, essa imagem sofre uma magnificação. Para a gente conseguir calcular o quanto que a imagem radiográfica, ou seja, a projeção da imagem real, da estrutura real, foi magnificada, a gente precisa ter algum objeto de altura, ou comprimento, ou espessura conhecido, na mesma altura da imagem ou da estrutura que a gente está radiografando, porque aí ele vai sofrer a mesma magnificação. Basicamente, a gente tem dois tipos de magnificadores. A gente tem o esférico, então esse aqui é um exemplo que ele tem um braço, e ele tem uma esfera acoplado aqui na ponta dele, de tamanho conhecido, no caso 25 milímetros de diâmetro, ou a gente tem os magnificadores lineares. Ele tem duas esferas, e a distância entre essas esferas é uma distância conhecida, no caso aqui, 100 milímetros, 10 centímetros. Então, como é que funciona? A gente vai pegar esse magnificador, essa estrutura, e a gente vai colocar a mesma altura da estrutura que a gente estiver radiografando. Assim, vamos dar um exemplo que eu estou radiografando esse meu dedo. Se esse meu dedo, que tem, vamos dizer, 10 centímetros, na imagem radiográfica ele sofreu uma magnificação de 10%, essa esfera que tem 25 milímetros e estiver na mesma altura, ela vai sofrer os mesmos 10% de magnificação. Então, o meu dedo passa na imagem radiográfica a medir 11 milímetros, e a esfera vai medir 27,5 milímetros. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar esse magnificador esférico junto do paciente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai usar esse magnificador circular de 25 milímetros durante um exame radiográfico. Aproveitar para agradecer a ELS-MED, que nos forneceu esse magnificador circular, para a gente poder produzir esse vídeo para vocês. E a ELS, nossa modelo de hoje, que eu vou conseguir mostrar para vocês como que a gente deve posicionar esse magnificador. Como eu comentei, é sempre importante que ele esteja à mesma altura do osso a ser radiografado. Então, se a gente fosse radiografar esse radiuna, o direito, que está próximo da mesa, eu tenho que posicionar a esfera à mesma altura dele. Aqui. E aí, a gente vai radiografar. Ele está próximo do filme, a gente vai deixar a esfera bem próxima ao filme e radiografar. Então, por mais que ele sofra uma pequena magnificação, por estar próximo do filme, a esfera também vai sofrer uma pequena magnificação. Se a gente fosse radiografar esse mais distante, não é uma projeção comum, látero medial, mas pode acontecer. Ela vai sofrer uma grande magnificação. O que a gente vai fazer? Trazer essa esfera bem próxima a essa mesma altura e fazer a projeção. Assim, tanto o rádio e a 1 quanto a esfera vão sofrer o mesmo grau de magnificação. E aí, na radiografia, a gente vai fazer um cálculo. A esfera, eu sei que está em 2,5. Eu meço a imagem radiográfica, a projetada da esfera, meço do rádio e da 1 e por uma regra de 3, a gente vai chegar ao tamanho real do rádio e da 1 desse paciente, da ela no caso. Alguns ortopedistas utilizam softwares que já fazem essa conversão. Então, eles têm lá uma esfera conhecida de 2,5, eles só colocam na imagem radiográfica, falando que aquela ali é a projeção de uma esfera de 2,5 e aí eles, com isso, fazem uma calibração. ao medir o rádio e a 1 já vai sair o tamanho real do osso. Esse magnificador, ele é mais prático de ser utilizado no dia a dia porque ele tem esse braço articulado, você apoia na mesa e aí facilmente você consegue posicionar a esfera próximo do osso a ser radiografado. Fala, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, agradecendo mais uma vez a LS Med por fornecer esse magnificador esférico para a gente poder produzir. Se você não curtiu o vídeo, já curte agora e também clica aqui no sininho para seguir a gente, tá bom? Valeu!